Convidar vocês dois. Cadê o Rusbinha? Mano, olha o jogo que o Rusbinha abriu. Ai meu Deus do céu, mano. Ele abriu outro jogo. Ele é muito burro, cara. Escape Room. Desgraça de barulho de lâmpada. Tá me irritando esse barulho, velho. Não, eu não quero mais ser o careca. Vamos ficar zoando eu. Eita. Ai, que isso? E aí galerinha, uma pausa rápida para o anúncio do nosso patrocinador GX Games. GX Games é uma plataforma para uso nos navegadores. Nela, os desenvolvedores conseguem publicar seus jogos feitos no Game Maker e nós, players, conseguimos jogar. E o melhor de tudo, tudo direto do seu navegador. A cada duas semanas, GX Games anuncia jogos exclusivos que são pagos em outras plataformas, porém ficam gratuitos por durante três meses na plataforma da GX. E eu vou mostrar pra vocês rapidinho aí como funciona. Ô Scorpion, vem cá, mano. Oi. Oi, oi. Vai ter começado um mesmo, meu parceiro. Não tem problema. Você é o... o outro, isso. Eu sou o Vermalho, Vermalho, Vermulho. Pera aí, eu, pera aí, o cara. Eu não estou entendendo porque o meu touro tem chifres maiores, tá? Pera, destranca. O ratinho, ele fica... ele segue a gente? Não, pera aí, porra. Não vai pro outro lado. Eu tô aqui de lado com você. Que otário, mano. Pera aí. Não, vai pro lado. Pera, hã? Ah, eu tenho que destrancar o meu. Vai. Não, mas é você que tem, não eu. Uma eternidade depois. Ah, então vai pro lado, vai pro lado. Isso. Aí, ó. Tranca. Já tá trancado. Ah tá, achei que não tava trancado. Aí, tô no meu. Achei fácil, meu parceiro! Convido vocês aí pra testar esse jogo que tá disponível na plataforma da GX. Lembrando vocês que o acesso à plataforma é totalmente gratuito. Porém, para jogar, você precisa utilizar o navegador Opera GX, que também é gratuito. Então, só fazer o download do navegador e acessar o link que tá aí na descrição para acessar a página, tá bom? Muito obrigado GX Games. É nóis. Meu Deus, que barulho irritante. Gente! Ai meu Deus. Cadê vocês? Oi! Oi! Tudo bem? Nós temos que achar nossos dois filhos, cara. Só tá nós dois aqui. Acho que tá bom. Meu instinto me diz que é pra cá, ó. Vai ter uma setinha ali, eu acho que é pra cá mesmo. Então, é esse o meu instinto. Aqui, ó. Oi! Chegaram, chegaram! Chegaram! Aê! Aê! Aê, cara! Cara, isso é muito feio. Desculpa. Eu sou seu pai, cala a boca. Você puxou eu. Vai todo mundo junto. O que aconteceu aí? Ele se assustou. Abre uma porta. Abre uma porta. Abre uma porta! Abre uma porta! Puta puta! Aqui ó, aqui o elevador, elevador. Ah, tem uma nota. Uma nota, uma nota. Que isso? Elevador Cold. Tem que pegar o código. 1, 2, 3, 4. Ai, me espera. Não cabe! Não cabe! Sai! Para, se alguém peitar aqui, eu vou ficar puto, hein? Qual que é a senha, gente? 7031. Foi! Ai, era isso mesmo. Perda a noite. Vamos, vamos curar de na mão ou não? Ô, viram? Calma. Não, não fecha a porta. Vamos! Não fecha! Vamos, louco! Onde que vai? Vamos dividir dois para cada lado? Como que vai ser aqui? Foda-se. Ai... Sai, 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 sai. Sai, 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 sai. Alguém! Alguém por lá. Alguém por lá. Alguém por lá. Alguém por lá. Caciel! Caciel! Nossa, que imagem horror. Oi, alô! Alô! Oi! Vem, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Olha a imagem da nota incrida! Ah, mano. Meu deus! Jesus, que é isso? Sai, 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 sai. Sai, 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 sai. Pô, filho da puta! A gente não vai jogar isso não véi, vamos embora pelo amor de deus Se for esse bicho quadruple como vai ser essa porra aí véi O cara caiu Mas vai ficar preso essa merda véi Mano, vamo, 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 só vamo, só vamo, vamo nessa porra Vai, vamo Tem uma lanterna aqui ó É um pé essa aqui véi, é um pé O que que aquilo ali é no frente? Nossa, tô todo arrepiado véi Filha da puta Deixa eu botar, deixa eu botar Caralho, caralho Corre, corre, corre Acabou essa merda Morremos, morremos A gente vai morrer, vai, eu vou morrer Sim, sim Sim Corre essa puta Ai que medo Eu não quero ver Eu não quero ver Castil, castil Não sai daí Castil Você tá no elevador Você vai ter que voltar aqui Nem eu sei, a gente só saiu correndo E chegou Tá ouvindo? Segue minha voz Vem pela cara Sai, sai, sai Sai, sai, sai Fecha a porta Fecha a porta Fecha a porta aí, Vicky Não vou fechar não Mano, a gente não vai jogar Já estamos mais de meia hora aqui Eu acho que a gente falando Ele escuta, tá O bicho Vai para e calma Não paro e calma Ele escuta, vai A nota aqui da... Olha a terra Parece que tem uma perna aqui, isso é um animal Só para pegar uma perna aqui Eu não quero não, não Que que foi isso caralho Não corre, não corre O que barulho? Começa a correr um pão aí todo mundo. Tem um corpo aqui, tem um corpo aqui. Ai, meu Deus, tadinho. Ah, a próxima área é radioativa. Ele vai lá e entra lá, o idiota. Sai daí! Ah, é aqui? Tá escrito a próxima área é radioativa. Mano, tem como tirar esse blur? Não, mano, vou desmaiar, na moral. Não, é horrível, né? Tirar o quê? O blur. Eu tô achando que a gente tá numa área radioativa. Eu tô achando que a gente tomou no cu. Eu também. Quem tá do meu lado? Será? Será? Fica quieto. Gente, eu achei uma mão direita. Eu achei um braço direito, como que eu faço aqui, com isso? Achei uma mão direita, na verdade. Que susto... Oi, sai dentro do armário, sai dentro do armário, oi, ai, ai gente, meu Deus do céu, nossa mano, o blood tá pior, velho, é porque é ansiedade, tem que tomar ansiedade, ai meu Deus, o que foi, o Vicky, não vem pra cá, não vem pra cá, ele tá aí na frente o bicho, cadê o Castiel, eu não sei, ele tá no Castiel, tô cheio de item, que eu não acho vocês, velho, gente, tem que ser daqui agora, o bicho tá aqui, o que é isso, vamos sair, mamei, mamei, mamei muito, onde você tá, perdido, mano, o que é isso, um monte de defunto, aqui que eu tava, aqui que eu tava, aqui que eu tava, vamos voltar então, minha senha é um monte de tracinho, meu número, ah, então, é, um, três, cinco, sete e nove, é, um, três, cinco, sete e nove, aí, ó, peguei um martelo, peguei uma pílula, Vou pegar uma pila Gente, tem aqui, tem aqui, moçada aqui Morri Para que essa porra Para o brinde de graça Filha da mãe, para de fazer merda Cara Sua velha doida Vamo voltar, vamo voltar, vamo voltar Vamo pra esquerda aqui, ó Ai, muda que sai da frente, vou te dar uma bicuda Para de chamar É pra cá, pra cá, é pra cá a saída Pra direita aí Porque é o... É o único lugar que a gente não foi ainda Se liga a lanterna Ele tá do meu lado Cadê esse corpo? Ai, que susto Caralho, vai tomar Vai pro outro lado Vai pro outro lado Gente, gente, eu acabei de ver a cabeça do bicho Eu acabei de ver a cabeça do bicho passando ali Tira o corpo da frente, desgraçado Tenta fazer ele olhar pro outro lado então Pra esquerda De repente é a direita do cavalo Ó, tá bonitão, ó Ó Ó É invisível Eita porra Sai Boa, chave de fenda Boa, chave de fenda Tem que ir lá no negócio Será que o relógio não é aqui? Eu acho que é pra lá Onde o cachorro... Não, não O que foi? O bicho, o bicho tá aí O grandão, o comprido Tá em onde? Da onde a gente tava indo? Meu Deus do céu Você viu ainda nem você Eu vi, eu vi Eu acho que tem que ir pro outro lado Por que? Do outro lado? Tem um, não é aqui não Eita puto Vocês me explodem o cara ali dentro filha das mães Fechei um Fechei dois Ó aqui, tem um vaso aqui ó Aqui ó, pera One of the veins, tem que quebrar um vaso lá no fundo com o martelo Aqui tem outro vaso também ó Aqui ó, quebra esse vaso, tem que quebrar esse monte de vaso Porque a senhora tem o nariz Cadê vocês? Um bicho arrotou Fui eu Então vamo seguir pra lá de novo, vamo seguir pra aquele lado lá Pra cá, a gente não foi Cachorro Tem um monte de cura aí gente, vai pegando Aqui ó, tem duas cura, uma em cada gafeta Debaixo e de cima Ó Osvaldo, Osvaldo, Osvaldo Puta que pariu Puta que pariu Entrei, entrei Só vou sair do armário que eu devia estar mirando e desvesti Eu toquei Vamo lá quebrar o resto dos vasos vai Até o meu tem que... Eu li é pra que eu... AAAAAAAA AAAAAAAA Meu Deus Nossa, não esqueça que nem que ele para aqui Pronto, acho que podemos sair Alô Oi AAAAAAA Eu sou você Ai AAAAAAAA É só você Eu estou vivo Eu estou vivo Vivo Eu não quero muito Eu vou cair Música 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 Legenda por Sônia Ruberti